Paracaó Paracaó Eu vou embora Vou embora pra outro lugar Vou embora pra outro lugar Paracaó 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 Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Vou embora pra outro lugar Vou embora pra outro lugar Vou embora pra outro lugar Eu vou embora Vou embora pra outro lugar Vou embora pra outro lugar Vou embora pro lá que vá Aê, vou embora Vou embora pra outro lugar Vou embora pra outro lugar Vou embora pro lá que vá Aê, vou embora